Fala galera, beleza? Thiago Silva, empreendedor digital aqui falando. Seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo aos meus vídeos. Pessoal, e no vídeo de hoje, eu vou compartilhar aqui com você uma das plataformas que está tendo um potencial muito grande e ela está sendo pouco explorada ainda. Então, tem muita gente ganhando dinheiro através dela. E aí, eu vou estar compartilhando com vocês aqui, beleza? Para que você possa também estar cadastrando e fazendo, obtendo vários resultados através dessa plataforma. É uma plataforma que cresce de forma absurda, beleza? Você vai gostar, é confiável, totalmente confiável. Uma plataforma que vem crescendo muito e você vai poder fazer o seu cadastro gratuitamente, sem pagar nada, beleza? E aí, você vai estar estudando os produtos que tem dentro dela, divulgando esses produtos e ganhando ótimas comissões. Então, é uma plataforma que oferece ótimas comissões para você que trabalha com ela, para você divulgar os produtos que estão hospedados nela aqui, beleza? Já, já vou te revelar com essa plataforma, vou te ensinar o passo a passo para que você aprenda de forma prática, como cadastrar da forma correta, tá? Para que você possa receber os seus ganhos aí, caso você venha trabalhar com essa plataforma, beleza? E lá no final do vídeo, eu vou te dar um bônus aqui. Então, fique comigo até o final que eu vou te dar um bônus, tá? De como você pode ganhar dinheiro com essa plataforma sem você precisar vender nada, tá? Você vai ganhar dinheiro com ela sem precisar promover produtos, sem precisar vender nada para ninguém, tá? Então, existe uma outra forma aí que essa plataforma paga e paga muito bem, tá? Além dos produtos aqui que você pode trabalhar, beleza? Então, fique comigo até o final do vídeo que eu vou estar te revelando como bônus aí essa segunda opção aí, tá? Que é muito bacana de você trabalhar sem precisar vender nada para ninguém, beleza? Mas antes de eu te mostrar aqui como funcionam todas as opções que essa plataforma oferece, né? Para o programa de afiliados aqui, eu já te convido. Se você não é inscrito no meu canal, dá uma força aí, beleza? Assine meu canal agora mesmo, tá? Curta o vídeo, ative o sininho de notificação, porque é muito importante aí para o crescimento do canal, né? Para que o YouTube te notifique dos vídeos novos que eu vou lançando aqui no canal. Então, é importante aí você ativar o sininho de notificação também, tá? Eu venho sempre disponibilizando aqui várias formas aí de você estar ganhando dinheiro através da internet, tá? Então, no meu canal aqui tem vários vídeos, como você pode acompanhar aí na tela do seu computador, beleza? Que você pode aí estar escolhendo um tipo de estratégia, né? Estudando e aplicando e obtendo vários resultados aí, tá? Ganhando muito dinheiro, ganhando dinheiro todos os dias através da internet, beleza? Então, assine aí, curte o vídeo, tá? E deixe seu like, tá? Ative o sininho de notificação, que é muito importante para o crescimento do canal, beleza? Então, pessoal, eu vou deixar aqui o link na descrição, tá? Para que você possa efetuar o cadastro aí na plataforma de forma gratuita, tá? Para que você conheça a plataforma por dentro. Eu vou te mostrar aqui, logar na minha conta, como que funciona. Para que você aí possa efetuar seu cadastro e também ter mais uma opção aí de plataforma, né? Para você trabalhar, tá? Então, você fugir um pouco da concorrência, beleza? E começar a trabalhar com essa plataforma aí, que vem crescendo de forma gigantesca, tá? E é totalmente confiável e paga ótimas comissões, beleza? Então, fique comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar detalhe por detalhe, de forma transparente, como que funciona aqui essa plataforma, tá? Então, a plataforma que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui, beleza? É a Bright, tá? A Bright aí vem crescendo muito no mercado, vem ganhando espaço aí, tá? E vale a pena você trabalhar com essa plataforma, porque você foge um pouco da concorrência, tá? Então, tem ótimos produtos aqui, além daquela outra forma que eu vou te revelar no final do vídeo, como que você pode ganhar dinheiro, né? Através dessa plataforma, sem precisar vender nada, tá? Então, é mais uma forma aí de você estar ganhando, tá? Então, a Bright aqui, ó, ela já revela aqui, no início aqui da sua página, né? A maneira mais fácil e segura de você ganhar dinheiro online, tá? A primeira plataforma de afiliados especialista em produtos físicos, tá? Lembrando que você promover produtos físicos, tá? A tendência aí é que tenha maiores comissões, tá? Então, você ganha a mais, porque o produto físico te paga uma comissão melhor, tá? Então, fica a dica aí, mais uma opção positiva para você também cadastrar e trabalhar com essa plataforma, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai clicar e efetuar o seu cadastro de forma gratuita, beleza? Beleza? Então, pessoal, como você pode ver aí, tá? Ela funciona basicamente como a Monetize e a Hotmart, tá? A diferença é que ela trabalha com produtos físicos e as comissões são bem maiores, tá? Então, olha aqui, ó, porque nos escolher, tá? Então, você vai ler detalhe por detalhe, beleza? É que ela oferece dashboard, né? Relatório, checkout configurável, estabilidade e segurança, tá? Você pode observar aí detalhe por detalhe, beleza? E aqui, ó, tem aqui opções para produtor, né? Para afiliado, né? Diferente de tudo que você já viu, focado em um único segmento, a Bright é a primeira e única solução para afiliados e produtores que buscam facilidade, segurança e sucesso, tá? Então, vale a pena você também, tá, pessoal? Está estudando essa plataforma para que você possa começar a trabalhar com ela, tá? Eu já fiz meu cadastro, tem algumas campanhas aqui através desta plataforma, beleza? Em breve, publicarei vídeos, né? De vendas aí que eu fiz através desta plataforma, tá? Hoje é só um vídeo de apresentação para você conhecer, né? De forma mais detalhada essa plataforma, tá? Então, aqui tem as opções que você pode conhecer, né? A Bright, beleza? Então, é uma plataforma de pagamentos completa, tá? Distribuição de comissões, cadastro de múltiplas empresas por conta, tá? Então, é uma ótima plataforma. Ela oferece muitas opções aqui para você trabalhar com ela, tá? Frete confiável por estado, configuração múltipla de checkout para teste A, B, tá? Isso que é importante, ó, antecipação recebíveis, tá? Quer dizer que você pode antecipar aí, né? O seu saco, o seu dinheiro aí de forma bem prática também, tá? Ela oferece essa opção, beleza? E aí ela faz aqui, ó, recuperação, né? De checkout, beleza? Indicador de potência, tá? Produtores afiliados agora sabem quais os produtos mais vendidos na loja, Então, é uma opção também aí bacana para você levar em consideração, beleza? Reenvio de postback, tá? Também é importante, beleza? E aí, pessoal, tá? Eu vou deixar o link, você vai estar entrando aqui, lendo, né, detalhe por detalhe como funciona, e se for do seu agrado, você vai efetuar o cadastro de forma gratuita, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou fazer um login dentro da plataforma para que eu possa explicar para vocês de forma mais detalhada ainda, tá? Como que funciona, como que é a plataforma por dentro, tá? Então, me dá só um minutinho que eu já volto aí para falar. Voltando aqui, pessoal, tá? Já logado dentro da plataforma, beleza? Estou na minha conta aqui, ó, como você pode ver, ó, lateado, tá? E aqui, pessoal, ó, é o painel central da plataforma, tá? Para você ver os produtos aí, no quais você pode divulgar e receber as comissões, caso você efetua as vendas aí, tá? Você vai vir aqui em loja, ó, loja, ó, a ótima plataforma é a Bright, tá? Ela é muito confiável, pode fazer, se inscrever aí, fazer a sua inscrição nessa plataforma aí, fugir um pouco da concorrência, tá? E trabalhar com ela, que é muito seguro e confiável, tá? Então, aqui, pessoal, você pode procurar o produto, né, por palavra-chave, você pode ordenar aqui, tá? Os maiores aí, os menores, a data de cadastro, e aqui a categoria também você pode fazer, né, filtrar aí para que você encontre o produto que você quer trabalhar, tá? Eu não vou fazer aqui agora, porque eu já vou te mostrar aqui de forma prática e clara como que funciona, tá? Então, aqui, basicamente, ó, funciona, né, você se afilia ao produto, tá? Produto físico, beleza? E aí, o que que acontece? Você escolhe o produto, você afilia, você vai promover esse produto, tá? Você vai receber uns links individuais, tá? E aí, você vai promover esse produto e a pessoa, se fizer a compra, vai, você vai ganhar a comissão, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, esse produto, ele varia de 167 a 397, tá? A categoria dele é saúde, bem-estar e beleza, beleza? E aí, pessoal, é um produto aí físico, tá? Então, eu te ofereço uma comissão maior aí, beleza? E aqui, ó, ele é medido a temperatura dele por watts, tá? Watts, tá? Então, esses que tem aqui, ó, maiores watts são os que estão sendo mais bem vendidos atualmente na plataforma, tá? Então, são produtos aí que estão vendendo praticamente todos os dias. Esses produtos que estão aqui, né, com a maior pontuação em watts, tá? Então, fique aí atento a esse detalhe, beleza? Vale a pena você promover uns produtos aí que já estão sendo bem vendidos, tá? Fica a dica aí, a dica especial pra você, beleza? E aqui, você pode acompanhar aí os produtos que tem dentro da plataforma, tá? Então, são vários produtos, ó, são várias páginas aqui de produtos, tá? Que você pode ir trabalhando e aí você vai fazer, tem um pente fino, né? Detalhe por detalhe aqui de qual produto, né, que você quer trabalhar. Ó, tem válvula inteligente, cronizadora de gás, tá? Então, tem uma porção aí, uma diversidade de produtos que você pode estar se afiliando, tá? E aí, trabalhando aí com essa plataforma, tá? Aí, ó, par de aliança, tá? Então, o diferencial dessa plataforma, que ela é bem eclética, tá? Tem vários tipos de produtos pra você trabalhar, tá? Pra você se afiliar a um produto, é muito fácil, pessoal, tá? Você vai escolher o produto que você quer, você vai clicar aqui, ó, mais informações, beleza? Feito isso, ele vai te dar a opção aqui, né, da comissão que você vai receber ao divulgar esse produto, tá? Por exemplo, esse Maximum Hair aqui, ó, tem a página de vendas que você pode olhar também, São a página de vendas que realmente tenha fácil, né, conversão aí, caso a pessoa entre na página de vendas, tá? Você pode ver que o preço do produto varia entre R$186,00 e R$372,00, tá? E a comissão que ele tá pagando para os afiliados é de 40%, tá? Ou seja, cada venda que você realizar, tá? Você vai ganhar aí R$148,94, se for esse produto, tá? Então, você pode entrar nos produtos, que aqui vai ter os detalhes aí das comissões que você pode receber caso você efetue vendas, tá? Então, aqui, pessoal, é importante você entender esse detalhe aqui, ó, tá? Por exemplo, se você vender, né, a opção aí, né, de um pote, que eu creio que seja R$186,50, você vai ganhar R$74,60, tá? Se você vender quatro potes, você vai ganhar aí R$111,70, ou se você vender seis potes, você vai receber a comissão que eu citei aqui em cima, R$148,94, tá? Pra você promover os produtos, você vai clicar nele e aí vai abrir essa opção, você vai promover esse produto, tá? Vai aparecer essa outra opção, você vai colocar sim, beleza? Sim, e aí vai aparecer a opção de cadastro, tá? Se você é pessoa física, você vai clicar aqui, se for pessoa jurídica, desculpa, você vai clicar aqui, se for física, o lado esquerdo, tá? Você vai digitar seu CPF, o seu nome, o telefone, tá? Vai efetuar aqui o cadastro aqui e vai por salvar, tá? Feito isso, ele vai liberar a sua afiliação para o produto determinado que você escolheu, tá? Então, pessoal, a plataforma funciona basicamente assim, tá? Espero que você tenha entendido aí de forma clara. Não tem dificuldade nenhuma aqui pra você trabalhar com essa plataforma, tá? Então, há infinidade de produtos aqui que você pode estar olhando aí, beleza? Ver se algum aí é do tipo, do nicho que você trabalha, do nicho que você quer trabalhar, né? Tem várias opções, você pode ver uma por uma aí, beleza? Pode acompanhar aí no vídeo, tá? Tem relógio, tem muita coisa aqui bacana que você pode promover, tá, pessoal? Então, é diversidade aí muito grande de produtos que a Bright está oferecendo aqui pra você, beleza? Então, você pode escolher o produto aí de se afiliar e começar a promover, tá? E aí receber as comissões, tá? Só lembrando aqui que a página de venda é aquele produto que a gente clicou, ó. Pode vir com a página de venda profissional, né? A página de venda que, creio eu, que seja fácil você converter, né? Se você conseguir colocar a pessoa dentro dessa página de venda aqui, dificilmente ela vai sair sem comprar, tá? Especialmente se for mulher ainda, tem que entrar aqui dentro. É uma página de venda bem trabalhada que você facilmente vai fazer a conversão aqui, né? De vendas com esse produto, tá? É um produto que a gente usou e ativa o desenho, beleza? Vou fechar aqui e agora eu vou mostrar pra você o bônus, tá? Pra você que ficou comigo aqui até o final do vídeo, o bônus de como você ganhar, tá? Sem precisar vender produtos nenhum, tá? Através da Bride, dessa plataforma aqui, beleza? Então, pessoal, eu vou clicar aqui no meu nome, tá? Eu vou clicar aqui, ó, convites enviados, tá? Então, como que funciona, tá? Ela aqui tem um programa de afiliados, tá? Então, você pode convidar novos usuários, tá? Pra tá fazendo o cadastro dentro da plataforma. E aí, pessoal, caso essa pessoa, né, efetua vendas, você vai ganhar sem precisar fazer nada, tá? Simplesmente porque você indicou, né, o novo usuário para a plataforma, beleza? Então, como que funciona? Você vai aqui, ó, depois que você efetuar o cadastro, você vai receber o seu link de individual, tá? Esse link aqui. E aí, você vai convidar amigos, colegas, né? Se você tiver aí um meio de divulgação, você vai divulgar esse link aqui, tá? Para que pessoas cadastrem através do link aqui, do seu link, né? E aí, você vai ficar registrado na plataforma que você que indicou. E aí, se a pessoa fizer vendas, você vai ganhar comissões aí sem precisar fazer nada, tá? Apenas porque você indicou, tá? Olha que bacana, hein, pessoal, que essa plataforma oferece aqui essa opção, tá? Então, vale a pena aí você fazer seu cadastro e divulgar o seu link aí para que outras pessoas venham para dentro da plataforma através do seu link, tá? E aí, caso elas comecem a vender produtos, você vai receber comissões aí também sem fazer absolutamente nada, tá? Olha que bacana, beleza? Então, aqui, pessoal, veja que eu já tenho algumas pessoas, né? Que foram cadastradas aqui através do meu link, tá? E aí, você pode ver que é muitas pessoas atualmente, eu já cadastrei aqui 28 pessoas através do meu link de afiliado, tá? Então, 28 pessoas aceitaram o meu convite aqui e entraram para a plataforma através do meu link aqui que a Bribe me disponibilizou, tá? Então, esse é o bônus especial para você aí que me acompanhou até agora, tá? Então, faça seu cadastro no link que está aqui na descrição agora mesmo, tá? Faça seu cadastro e aí você vai convidar outras pessoas também para entrar para dentro da plataforma, fazer a inscrição, se inscrever através do seu link. E aí, pessoal, você vai ter aí ganhos ilimitados, tá? De forma ilimitada aí, caso as pessoas fizerem, que fizeram o cadastro através do seu link, fizerem vendas de produtos dentro dessa plataforma, tá? Então, olha que show, olha que dica especial, que dica bacana, beleza? Beleza? Então, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo, tá? Com o conteúdo aí simples, porém muito bacana, uma dica especial, uma dica que você pode aproveitar aí, beleza? Fazer o seu cadastro, trabalhar com a plataforma, uma ótima plataforma aí, tá? Que vem crescendo de forma aí estrondosa, então vale a pena você conhecer, sair na frente dos seus concorrentes, tá? Efetuar aí, né? Vários cadastros através do seu link, além de você poder trabalhar com os produtos que pagam ótimas comissões nesta plataforma, tá? Então, deixe seu like, curta aí o vídeo, beleza? Assine o canal e ative o sininho de notificação. É muito importante para o crescimento da estratégia, tá? O crescimento do conteúdo que é divulgado aqui praticamente todos os dias para você, tá? Então, foi o vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima dica.